A Vila de Mação foi palco da segunda prova do troféu Super SSV 2018. A organização, a cargo do MEC-TT, preparou um circuito rápido e exigente, mas as condições climatéricas que se fizeram sentir nos últimos dias elevaram bastante o grau de dificuldade, com chuva a tornar o piso muito escorregadio e a criar diversas zonas com muita água. Apesar das previsíveis dificuldades, os participantes tinham animadas expectativas. Não tenho objetivos competitivos, tenho aqui o objetivo de me distrair. Distrair-me, estar entre amigos e chegar ao fim. Esperemos que sim, o piso está como se vê, está muito escorregadio certamente, mas o objetivo é chegar ao fim e distrair-me. Depois das habituais verificações, a prova começou com uma sessão de 30 minutos para a obtenção de tempos que serviriam para alinhar os pilotos na grelha de partida. Seguiram-se duas longas horas de resistência nos 12 km de traçado, feito nas proximidades de Mação e marcado, como dissemos, por muita lama e água que existia na pista. Três pilotos mantiveram o animado confronto, tendo cumprido 11 voltas à pista. Marco Silva, aos comandos de um Canam Maverick X3, venceu a prova entre os concorrentes da classe SSV T1, logo seguido de Alfredo Ferreira, em máquina idêntica. Apesar das condições climatéricas, a organização teve parabéns. Foi uma prova boa, foi uma prova boa. Correu bem, sem nenhum azar. No início eu fui a controlar o andamento dos concorrentes. Deu para ganhar. Álvaro Oliveira, aos comandos de um Yama YX-1000R, venceu entre os concorrentes, com máquinas sem motor turbo da classe SSV T2. Primeiro de T2 e terceiro à geral. Correu bem, tirando o percalço da parte da manhã, da vista, tive que ir para o centro de saúde, mas correu bem. Na corrida que teve a X-Adventure como entidade promotora e que contou com o apoio do município de Mação, participaram concorrentes inscritos na classe OBI. A Dery Togato foi o melhor entre os T1 e Tiago Andrade entre os T2. O REITUVO O REITUVO O REITUVO Amém.